Bom, teve uma confusão de alunos no Boa Vista e a gente está acompanhando isso desde as primeiras horas do dia de hoje. E os pais desses alunos dessa escola estadual estão preocupados. Pode deixar a imagem rolando aqui pra mim, Ricardo, por favor? Obrigado, obrigado. As brigas com faca, elas se estenderam, foram pra dentro do ônibus. Olha a menina aqui, olha o risco que essa moça está correndo com esse bando de gente louca, louca, olha lá. O Tiago Silva já tem respostas do poder público, o Tiago foi atrás de respostas. Oi, Tiago. Pois é, primeiro, Fernando, nós estamos aqui no terminal do Boa Vista, bem pertinho do local onde aconteceu a confusão. O Colégio João Paulo I fica aqui nas proximidades do terminal do Boa Vista. Houve uma informação que chegou, inclusive, pros pais dos alunos, de que estudantes aqui do João Paulo I teriam marcado pra tarde de hoje uma confusão aqui nesse terminal de ônibus. Por isso, patrulhamento reforçado. Já vi umas quatro viaturas da Guarda Municipal. Tem uma viatura parada aqui na entrada do terminal, aquela viatura da Guarda Municipal aqui na minha frente, tá parada há algum tempo aqui. Uma outra viatura estava parada e começou a fazer um patrulhamento aqui nas imediações. Então, o pessoal da Prefeitura de Curitiba, preocupado, de repente, com essa questão da violência entre os alunos, e desse boato de que poderia ocasionar uma nova briga aqui no terminal, eles reforçaram o patrulhamento aqui na região. O pessoal tá ali, ó, o pessoal da Guarda Municipal também, a pé, caminhando aqui no terminal pra evitar esse tipo de confronto entre alunos. Porque a confusão que as imagens mostram, que a gente começou o programa de hoje falando dessa briga, a confusão começou aqui bem pertinho, quando os alunos embarcaram nesse terminal de ônibus em direção ao centro da cidade. Alguns metros daqui, Furlan, fica a garagem de ônibus. Foi onde o motorista, então, para o vermelhão, o ônibus biarticulado, pra que as pessoas desembarcassem do ônibus. Então, surgiu essa informação de briga, de confusão, hoje, aqui no terminal, por isso, as forças de segurança vieram pra cá e agora realizam patrulhamento aqui nessa região. Nós estamos na Avenida Paraná, aqui bem no terminal do Boa Vista, palco, né, onde os alunos começam toda essa briga. Então, viaturas da Guarda Municipal passando o tempo todo por aqui. A gente também, o Balanço Geral, entrou em contato com a Prefeitura de Curitiba. Nós entramos em contato, inclusive, com também a Polícia Civil. A Polícia Civil está investigando casos. O delegado Luiz Carlos de Oliveira, que é o delegado da DEMAF, está aguardando ainda o trabalho de investigação. Está na rua, em campo, pra acompanhar essa situação. São, ó, novas viaturas também da Polícia Militar, que passam o tempo todo aqui nessa região, por conta da informação de que a gente poderia ter um confronto entre alunos por aqui. O que a gente pode dizer é que as forças de segurança estão reforçando o patrulhamento. E a gente também entrou, o Balanço Geral pediu nota à Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura confirma que houve uma briga dentro do ônibus Santa Cândida Caponraso, aqui no terminal do Boa Vista, que o condutor parou o veículo em frente à garagem da empresa, que fica aqui, perto do terminal. A Guarda Municipal foi chamada e conseguiu deter o agressor e a faca usada na briga. Outros jovens fugiram, guardas municipais e policiais militares fizeram rondas para tentar localizar os envolvidos, mas não foi possível. O jovem agredido foi levado para a UPA do Boa Vista, que fica lá em cima, essa UPA que atendeu esse jovem, mas, segundo as informações, o pai, né, tinha um corte da cabeça, ele passou pela triagem, foi encaminhado para a sutura, avaliação médica, mas que o jovem deixou a UPA antes de ser atendido. É a nota que chega da Prefeitura de Curitiba. Então, o cenário, o panorama de momento aqui no terminal do Boa Vista, aqui em Curitiba, é esse, né, as pessoas esperando aqui, muita gente seguindo para o trabalho, gente retornando para casa, a informação é de que se espalhou o que os jovens tinham marcado em uma rede social para se encontrar e colocar a limpo que tinha acontecido aqui no dia de ontem, e por conta disso, a gente vê aqui as forças de segurança espalhadas do entorno aqui do bairro Boa Vista, com essa viatura da Guarda Municipal, fazendo um PB fixo aqui, né, um patrulhamento, onde fica aqui de forma fixa no terminal para evitar qualquer tipo de confronto entre os alunos do João Paulo I. Furlan. Obrigado, Tiago Silva. Essa juventude hoje está descontrolada, né, a gente é do tempo que para falar com o professor, a gente levantava a mão, pedia licença, respeitava as pessoas. Hoje em dia, uma bando de adolescentes fazendo baderna, desrespeitando todo mundo.